Ai meu Deus, que isso? Pegou sua mão? Não, não, não! Não! Dá uma mãosada nela, dá uma mãosada nela! Isso, dá uma mãosada nela! Isso, ela é tão pequena assim! Que isso? Eu vou ver! Eu vou ver! Que isso? O que é isso? O Hulk voltou, meu Deus! Posso tirar uma print sua? Posso? O que é isso? Abre aí! Corre, corre! Abre! O Hulk voltou, meu Deus! Tem que subir! Tem que subir! Não! O Hulk nos traiu! Poxa! Peraí, peraí, peraí! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Estamos aqui de volta! No Pop Playtime! Nesse local! Mas, Paulinha, antes de começar o vídeo... 5 segundos pra dar o like e se inscrever no canal! 5, 4, 3, 2, 1! Hoje a gente vai jogar o Capitulo 2! Mas olha só que fábrica bela, né? Nada pode nos atacar hoje! O Hulk já levou uma cachotada na cara! O Hulk já era! O Hulk já era! Vamos lá! Peraí, mas ele caiu no abismo, mas não sabemos se ele... É, não sabemos se ele tá vivo! Voltou! O que é isso? É uma mãozinha rosa se mexendo... Tá ouvindo a musiquinha? Tô! Ai, sai! Novo jogo! História, tem historinha! Não vou esquipar, não vou esquipar! Bora ver! O que é isso? Meu Deus! FTVHS! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Tem mais mão ali! É, conheço essa musiquinha! É o comercial da Mommy Long Legs! É o comercial do brinquedo do povo! É de 91! Era quando eu era criança, será que... É por isso que eu lembro, mas não tenho lembrança desse brinquedo! Será que apagaram a minha memória? Ai, a Mommy Long Legs é só um brinquedinho, é bem pequeno, né? Não vai nos ferir hoje! Peraí, ela tem a mesma mão daquele negócio... Eita! Rapaz, você viu, né? Meu Deus, o cara tá correndo! Não, mas nada vai nos ferir hoje! Rapaz! O que é isso? São novas fitas, VHS, que eu achei... O que é isso? A pop! Oh my God! É... Sabe aquela mão que tava se mexendo? Tem a mesma mão da Mommy Long Legs. Ai, que foi onde a gente abriu a pop, lembra? A gente abriu a pop... A gente tá aqui agora. Não, eu não vou andar pra esse corredor de novo, não. Mas eu vou tentar... Tá vermelho, a luz apagou! Alguma coisa vai acontecer. Fica amarela a luz, hein? Pop, me ajuda! Pop? Calma, tá fechado ali. Essa casinha é de boneca aí. Eu não sei. Eu não consigo usar. Tem alguma coisa atrás do armário? É melhor não, né? É melhor não, né? Vai que tem... Uma pessoa ali. Sabe que pessoa... Ué, não dá pra abrir. Pop. Ah, não. Abriu. Sai... O que tiver aí, sai a... Hum... Hug! Que saudade! Dá um abraço! Que isso, amor? Peraí, Hug. Calma aí. O que que tu fez aqui? O Hug jogou a mão longe. Você viu? Tá vivo. Vê. Cuidado que tá vivo. Não dá pra fazer nada com a mão aqui. Baby. Bay? Não, bay. Não dá pra abrir a baía. Escada não. Escada não. Você já viu que... Oi, Hug. Ih. Tá... Você me escondeu aí, Hug? Esquerda, direita. É... Meio. Frente. Que isso? O povo foi estraçalhado a sangue frio. Tá fechado. Caraca. É... Lembra daquela mão? Então, é mão mongle... Ah. Isso aqui eu vi no trailer. Isso aqui eu vi no trailer. Ah. Agora sim. Como é que isso aqui? Eu vi no trailer. Essa mecânica aqui, né? Já dá pra saber o que tem que fazer aqui. Ah, tem que pular? É. A gente tem que ser agarrado com a mão. Acho que é vermelho. Isso é um treinamento básico, né? No começo. É. Aqui é que nem a teste aqui do cartão do Among Us. Você vai ficar parado por anos. Ah, não. Tem mais... Eu acho que tem que pular antes, hein? Eu acho... Eu também acho que sim. Ó, a gente tem que ir... Ó, a gente tem que puxar. Isso. O dinossauro foi estraçalhado ali também. É dinossauro de brinquedo porque tá cheio de... É óleo. É óleo. É óleo. É óleo. Parece... Não, Hug. Eu não vou apertar aí. Eu quero ir embora, Hug. Tá bom, Hug. Ó, vai ser móvel. Ó, o que é isso? Faltou? Cala a boca, Hug. É só pro Hug falar. Hug, tem... Ajuda aqui, cara. Hug! Tem que tirar isso. Tem que jogar ele pra lá. Abriu com cuidado. O que é isso? O que é isso? Olha pro alto, olha pro alto. É verdade. É que a Among Us é uma aranha, né? Tem que olhar pro alto. Ele tá olhando. Calma. A chave. É a chave da pop. É a chave da pop. Ó, pegou. Ok. Ah, a chave pra abrir lá. A porta vermelha. Ah, não. De novo. Ah, não. Eu só passo por aqui. Essa aí é só pra pular. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ali não tem... Pera aí, eu tô curioso. Mesma coisa, mesma coisa. Ah, abriu. Ah, uma florzinha. Um girassol. Então. Desenho ali, desenho. Essa flor aqui... É de ouro ainda por cima, essa flor aqui. Eu quero... Peguei. Pegou. Cadê ela? Cadê ela? Flor? Não aparece. Desenho. Eu quero, eu quero. Aqui tem que colocar uma fita. Bora pegar a fita. Deve estar por aqui. Que isso, mofada? Meu Deus, eu nem faço nada. O que que aconteceu? Aí pega a ursinha. Aqui, ó. Pega. Tomara que eu não passe nada de estranho aqui. Esse cara aqui criou a Playtime Phone. É muito clássico de jogo de terror. Você tá assistindo filminho, é o bicho vindo de lá. Ó o corredor. Tá assistindo filminho... Ah, eu não vou ficar aqui, não. Eu não quero nem ouvir a história. Tá falando... Do cara que criou a Playtime Phone. Aí fez o experimento com o cara. Aí o cara virou o Hulk. É, essas coisas aí todo mundo já sabe. Bora, bora. Bora descer pela... Eu não vou descer aqui. Eu vou ficar aqui. Pela ventilação tem que descer, né? Muito estranho. Ó, cuidado. Tem alguma coisa ali, hein? Ali no meio. O que é aquilo dali? Ih. Pope, pope. Tá vindo, né? Ah, ela deu bem, ela deu bem. Ela falou desculpas. Ah, ela falou que tem que... Restaurar o... Energia. Tá bom, Pope. Ela vai ficar me olhando. Fica. Tá bom, vamos restaurar a energia, Pope. Meu Deus. Você vai vir comigo? Não dá. Não dá pra subir. Cadê? Onde é que a gente pega o poder? Ah, é aqui. Calma. Aqui é clássico, né? É. A gente tem que levar isso aqui pra onde? Ali pro vermelho. Ali, ó. Mas como... Ah! Aí, isso. Ó. Conseguiu. Yeah. Pronto, Pope. Ela falou obrigado pra gente ter libertado ela. Dá um toquezinho nela, dá um toquezinho nela. Sumiu! Sumiu. Ela é do bem, ela é do bem. Ela vai ajudar a gente, hein? Ela vai ajudar a gente. Pope? Entre aspas, né? Porque vai se aparecer uma boneca dessa falando na vida real. É, isso aqui faria doido, mas ela realmente tá do bem. Pope, o que eu tenho que falar? Ai, já quer assustar a gente, hein, Pope. Ela quer que eu suba ali, ó. Calma, Pope. Tem que subir de volta, é. Bora, Pope, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora fugir daqui. Tá aqui. Vai me assustar? Tá, a gente tem que ir. E, ó, ela foi pra lá, então, com certeza, a gente tem que ir. Ué, apareceu? É, não tinha, né? Tá bom, né? Agora se prepare que vai começar, hein? Óbvio. Não vou nem pensar duas vezes. Meu Deus do céu! Ô, vai cair, vai cair, vai cair. Óbvio, tem que ir. Vai, 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 agora eu vou. Tem que soltar. Moreu. Você nunca achou que seria tão fácil. Levante-se. Tem que soltar, antes. Não é pular, é soltar. Vai, 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 agora vai, Paulinho, vai que eu confio. Vai, vai, vai. Yeah, vai, pula, 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 pula. Ah, caiu. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Tá vivo. Que isso? Eu tô vivo. Ih, dá pra pegar. Ah, agora eu morri. Já era. O que que eu mandei? Tem alguma coisa ali. Um pouquinho longe. Oh, vai, vai, vai. Ah, tem que ir pra trás, né? Pra pegar impulso, né? É, tem que ir pra trás. É. Ó, uma cena também, se não é só. É, não abre a porta, porque eu tô chutando ela, ó. Nem mexe uma cena. É, pop? 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 Você conhece isso aqui? Pop? Abriu. Aqui tava aberto, fechou. Pop? Pop? Olha ela ali. Essa pop que é assustada. Ah, aqui vai ter alguma coisa. Pop? Pop? Meu Deus, que isso? Não, não, pop. Foi pena. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai da beira, sai da beira, senão você vai ser pego. Sai da beira, sai da beira, sai da beira. E agora? Agora você vai ter que seguir sozinha. Vai se arriscar aí? É, é o único jeito, né? É, vamos ver aqui. Funcionou, funcionou. Funcionou? Olhar pra cima, olhar pra cima, olhar pra cima pra ver se tem alguma coisa. Não dá, não dá. Tá tudo escuro aí? Tá tudo escuro, mas funcionou. É. Que isso? Ih, que isso? É o escorrega. Ah, chegou no... É, onde é que eu tô? O lugar eu não conheço não, hein? Qual é... E aqui tem o quê? Melhor não, né? Ali, ó, tem um aviso ali, ó. Alguns avisos pra gente não ir pra lá, né? Mas se ele tá falando pra não ir... Não, a gente tem que vir pra cá, ativar o poder. Vai ligar a luz. Só não encostar em nenhum. Vem pra cá. Foi. Foi. Ah, tem que usar aquele azul, né? Tem que usar o azul. Ah, eu vim pra cá. Aqui. Tá de brincadeira, né? Agora você vai ali pro cantinho. Isso, isso. Aí eu vim pra cá e jogo ali. Pronto. Muito bem. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ih. Vai explodir? Não. É, não. Algo me diz que a gente tem que ativar. A gente abre a porta, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Sai, sai quem tiver aqui. Sai de perto. Tem ninguém, olha pro teto. Aranha, aranha, não. Ah, corredor grande, extenso. Assim que eu terminar de botar essa... Viu? Deu uma travadinha. Ai, meu Deus, que isso? Pegou sua mão? Não, não, não. Não. Ih, ele corre, corre. Que isso? Dá uma mãozada nela. Dá uma mãozada nela. Isso, dá uma mãozada nela. Isso, ela é tão pequena assim. Ah, tem que salvar a porta. Larga, copia. Larga, larga. Meu Deus, ela é tão... Ela é tão esquisita assim. Pensava que ela era maior. Vem aqui, vem. Isso, dá uma mãozada nela. Vem, vem. O ponto fraco dos chefões é a cabeça, né? É, acho que a gente tem que correr, né? Vem pra cima, então. Não tenho medo de aranha, não. Vem. Fala aí, pop. Olha, tá dura. Não fala nada. Nem se mexe, ó. Ah, não, se mexeu. Ah, dá uma mãozada nela no vermelho. Não dá. Tem que ser com a mão vermelha, ó. Ah, ela pegou sua mão? Vai embora. Pegou, arrancou. Que isso? Subiu pra cima. Bora, e agora? Abriu, abriu alguma coisa aí, hein? Abriu, vai, 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 vai. Que isso? Vê, sua mão tá no chão por ali, ó. Pra você pegar ela e botar. Não, ela não tá. A gente vai ter que pegar a mão verde, ó. Que tá no trailer, lembra? Ah, é. Aí uma alavanca. Cadê? Toma. Aí, ó. Do lado. Isso aí. Olha. É, claro, né? Puxa, puxa. Aí que vai ter alguma coisa, né? Liga a luz. Não, eu também. Calma aí. No trailer não aparece algum bicho por aqui? Aquela boca. Pelo barulhinho deve aparecer, hein? Toma cuidado. A mãozinha verde. Aí. Olha ali. Ó, que se mexe? Musical memory? Não, nada. Meu Deus, a gente é muito burro. Olha aqui. Olha isso. É, deixa eu amassar lá embaixo, né? É, muito. Bora passar rápido sem ligar pro tanto de coisa que pode aparecer aqui. Ok, você vê que minha tela virou assim, né? Você quer se não é que eu tinha. Caiu. O bracão corre. Que lugar é esse? Vamos. Quebra a cabeça. Ah, aqui. Fita, fita, fita. Gota, o que que a gota faz? Molding room. Ó. Nossa, que... Mão. Ah, aqui é a sala de fazer brinquedo. O que isso que faz? Tá fazendo a mão. Porque você sabe que no trailer, ó, vem a mão por aqui, né? Ah, aí a gente faz isso. Ah, um banho aqui, né? Que tô sujo. Agora a gente vai precisar ativar esse outro aqui, de novo. Ah, olha ali, ó. Tá torto. A gente precisa resolver isso aqui. Aí. Muito bem. Vai pra onde agora? Olha, a gente vai fazer mãozinha, né? Ai, tá... Tão vindo. Tão vindo, mas mão. Pera aí. Gente, eu vou ver que eu vou ver que bota. Aqui, mão. Vem um videozinho ali. É... Taca sete, bora. Bora, vem, que eu tô... Tá, vamos ver, a gente. Cê viu, né? Aqui eu passou alguma coisa ali. O trouxinho sozinho. O que que tá acontecendo aqui? Deu erro, pera aí. Vou pegar a sua instrução. Rapaz. Tem alguém com a gente. A gente não tá sozinho. Ah, precisa... Botar mais tinta. Como é que a gente... Tem que subir aí. Encontrar tinta. Eu acho que... Eita, é pela porta. Ela é pela pior porta que a gente tem aqui. Ela é esticada. Aquela porta, ela é tenebrosa, hein? A porta abriu sozinha. Aqui é só de, tipo, alguma coisa aí. Olha. Olha. Ah, aqui, ó. Ah, aí. Foi, bem, bem. Bem, bem. Agora. Ó, tem... Tá com muita cara que a gente vai enfrentar alguém aqui. Mas no Hug. E a mão de Higgs. Tá fazendo as coisinhas lá? Tá, tá fazendo a mão ali. Pintando de verde. Ah, e aqui você vai pegar a mão, né? É, só vou pegar a mão verde. Agora é... Vem, ó. Para mim. Vou pegar todas. Pega... É, tem que pegar mais uma de reserva, né? É. Foi que não vai dar. Pega mais uma de reserva, ó. Ó, mãozinha. Legal, hein? Ó. Agora tem que voltar lá no trem. Pegar o trem. Tá bom, né? Ah. Esse botão aí, ó. Bota a mão verde aqui. Bota essa aqui aqui. Ué. Ué. Ah, a mão verde ela suga a energia, ó. Aí bota... Ah. Nem no trailer. Ah, vamos lá, né? Eu sei o corredor aqui é Zenith, né? Não tem ninguém aqui. O corredor aqui é o Hug correu atrás de você, né? É um parecido. É, o Hug. Não, ele não foi nesse. Esse é outro local da fábrica. Ah, eu tô com medo aí. Quem é esse aqui? Olha lá. Derruba ele, derruba ele. Tá bom, tá bom. Deixa ele no chão. É, pra não falar... Ficar falando aí à toa. Aquilo ali é de onde a gente veio. Será que tem alguma coisa secreta? Olha o tijão de gás aí, ó. Pega um gás. O gás tá caro. O gás tá... Não, não, não. Vem, vem, vem. Vem comigo. Não dá pra pegar. Bora pro jogo da memória. Ah, não. Bora. É isso. É o jogo da memória. Playtime. Ó, vim daqui. Não, tá vendo? Meu Deus, que eu vou ver. O que que é aí no passado? Vai ser esmagado, é isso? Ah, ele vai esmagar. O que que tem lá em cima? É o bonecão, que é isso? Ele vai esmagar a pessoa. Se ela botar errado, ele vai aumentar a velocidade. E vai estourar a pessoa. Vai cair em cima de você, meu Deus. Vai daqui, meu Deus. Vai daqui, meu Deus. Vai dar uma mãozada nele pra ele. Ih, vai estourar. Tá demonstrando o poder dele. Será que ele vai dar umas... Tem coragem de me estourar? Tem? Tem coragem? Uma espratada no seu ouvido? Vai. Red, vermelha. Vermelha de novo. Red, vermelha. Red, verde, verde. Red, verde, verde. Ah! Red, Green, Red, Green, Green consegui ir, porra, consegui ir, não, 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 tem mais uma fase, segunda fase Red, Green, 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 Green Red, Green, 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 Yellow Red, Green, 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 Yellow, Violet Red, Green, 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 Yellow, Violet Violet Olha o som da fase Mais de 3, hein Braco, e chegou mais 1 Braco, e vamos, 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 vamos Verde! Era branco, vou morrer! Brito, Red, Violeta... Violeta de novo. Verde, Orange, Orange... Verde? Ela completou! Acabou? Oh, Blue. Always Música 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 Meu Deus! Vai! 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 Vai logo! É, é? Passou? Meu Deus! Que que... Vai dar uma patada em tudo. Pronto, é isso. Destrói logo tudo. Olha lá! Olha lá! Cuidado, cuidado! Ela salvou a gente. Ela salvou a gente. Não sei, era impossível aquele teste. É... Hum... Ta, obrigado! Daí Obrigado Que que é isso? Instruções de acesso Vai embora Ih, caiu, meu Deus Cuidado, cuidado Acredito que ela fez isso Te deixou aí pra sempre? Deixou aqui Sabe, sabe Não, não, não Ah, eu sabia que eu tinha que usar isso aqui uma hora Donut é enter Vou entrar sim Vai, vai, vai Puxa Sabia que eu tinha que usar isso aqui uma hora Bora, bora Você ouviu, né? Você ouviu muito bem, né? Cuidado, cuidado, vai cair, caiu Caiu, caiu Para o lado, caiu Só olhei ele, para o ladinho ali Tá bravo, mas não de levar Eu não, peguei ela Peguei uma miniqueta aqui para levar Com certeza que a gente tem que fazer por ele Onde que eu levo isso? Aí, para aquela remédia? É isso Ah, elevador, né? Não, é Atingir o limite e o máximo de peso A gente tem que dar um jeito de tirar o dinossauro Não, a gente tem que dar um jeito Oh, vem Moleque do olho Oh, moleque do olho Pega, pega, pega Pega, raro, raro Calma, calma Sai todo mundo da frente Não dá para pegar, não? Moleque do olho Moleque do olho Não dá? Ah Espera aí Ele nem é objeto de cenário Nem dá para pegar O que é isso? Alavanca Puxa, puxa, puxa Ué? Não dá, não? O que é isso? Puxa Abriu alguma coisa aí, hein? Vou fazer Não fez nada Só mão verde Que vai aqui Se a gente precisar de levar isso aqui para algum lugar Já está aqui comigo Olha aqui Calma aí, aqui Olha lá Ah Ah Pegar aquele outro dinossauro Calma, ela anda até lá Tem tempo, hein? Ah, acabou a energia dela Não Não, é infinita a energia Não, não É esse dinossauro Vem para cá, garra Garra, o que você está fazendo? Minha filha Vem para cá Vem Três anos depois É, para cá Para cá Para cá Vem Não, para cá Isso, me vem A gente só bota a energia nela Isso Para ela pegar Pronto Ela agarra É, só tem que tomar um pouco de cuidado com aquele ali Agora ele está muito suspeito É Agora a gente aperta esse botão Não, agora joga ela para lá Joga ela para lá Rápida Só que tem tempo Vai, vai Vai, vai Puxa, puxa, puxa Isso Pronto Só, só dá uma olhadinha aqui, né? Vamos se despedir do bonequinho do Hug Toca a mãozinha Toca a mãozinha no Hug Toca a mãozinha Agora Olhando aquele dinossauro ali Ó To, né? Não, não, não É, não era nada Ele Não dá para subir Onde que eu estou indo, é? Está lá para Ah, não Tem que levar até aqui Tem mais? Aí tem que apertar ele ali para descer Descer aí Socorro, estou preso Estou preso, ajuda Descer aí Descer aí Acho que tem que tocar lá, hein? Não, não dá para tocar em nenhum lugar Ali, ali, ali Ali embaixo, ali, ó Não dá para tocar, não Agora Como é que ele sai daqui? Estou preso para sempre Isso, vai lá em cima, vai lá em cima Sobe, sobe Sobe normal Deixa eu já ver como é que é Sobe Agora solta, solta e fica em cima Solta e fica em cima Solta Agora tenta daí Ah, moleque Depois de 30 anos Agora a gente tem que subir, né? É É Aqui Ah, agora só apertar aqui Agora bora correndo, né? Finalmente Depois de 30 anos Eu deixo Deixa eu escutar aí É isso Voltou o bafão aí Voltou o bafão É, escadas não é muito agradável, assim, né? Eu não... É Não é muito agradável para mim, não Estrancando a porta, né? Eita, o nome Long Legs passou por aqui Aqui foi a gente que estava Ela bloqueou Agora a gente vai para o... Calma Você lembra que a sala é muito grande, né? Você lembra? Lembra Trenzinho, trenzinho A gente voltou Vai que tem algum... Tipo, algum bicho aqui Cuidado, cuidado Lá no trailer Você viu que aqui perto disso aqui Tem uma minhoca meio estranha Agora tá pedindo pedir Fazer isso aqui Uma coisa que é clássica Classicona Jogos assim É que a resposta não tá na cara A resposta Tá Aqui dentro A gente vai passar por mais um jogo É, a gente não vai conseguir escapar tão cedo É, não já fomos aí? Caraca, abriu? Não Não, que a gente não foi Olha o estoque de mão Senão a gente tem que fazer A Wack e a Hug Ah, aquele minigame do trem Esse aqui é legal Esse aqui é legal Meu Deus, fechou Hug vai aparecer A gente tem que bater neles Esse é bem fácil O que vai acontecer se eu perder? A Hug vai pular na minha cara? Tá, bora Não quero perder não, bora Cadê? Vou começar, vou começar O que é isso? É ela Fica imóvel, fica imóvel, fica imóvel Fica quieto, fica quieto Ela vai ajudar a gente Sei lá Tá parecendo bem Mas não é do bem Vai, vai Para de falar aí Sei lá Eu quero Marretar O cheiro Eita Langlegs Não dá pra ver nada Tem alguém chegando Fica no meio Ali Fica lá perto daquela luz lá Que tá mais clara Não, mas tem que ficar pelo meio Barulho de fera chegando Ó O que é isso? É o rango vermelho É o rango vermelho Esse não é o rango normal Mas Esse rango vermelho Ele é outro experimento Que fizeram com outra pessoa Pra virar ele Porque os que se mexem Esses aqui são Tipo robôs Só empurrado A gente tem que Mas já vimos que Muitas pessoas Não tiveram muita sorte aqui Eu não tô vendo nada Ajuda aqui Não dá pra ver nada Vai que o rango tá vindo Tá ali Não tá Ali que tá Não dá pra ver nada Ali embaixo Embaixo É um verde É isso Vai É isso Ali Ali Isso Sai 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 Agora os sentidos Estão ficando mais apurados A velocidade tá aumentando Cuidado hein Paulinho Tem muitos Vai 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 A colônia Acabar não Tinha que acabar né Tinha não Tem que Tem que acabar É Aleluia O que tava aqui até recuou Quando acabou o tempo Cadê? Aparece aí agora Aparece? Não abre o vidro Ah O presentinho dela Vamos ver O código O código Ah é O código O código O código Esse aqui é o Sequência de ícone E sequência das cores Ah Sequência de ícone É esses aqui É sequência de cores Já temos dois códigos Obrigado Mobile Longlegs Eu sou embora agora Meu Deus Eu não quero Escutar você falar mais não Você quer ir embora com o trem E ir embora pra minha casa Abriu Abriu Ah sabia que ia ser por aqui Bora 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 Esse lugar aqui nem muito agradável não É tem que dar uns polinhos aí Polinhos Oh que rug de ouro Não Que sem isso Eu acho Não sei Que sem isso Que sem isso Uhul Puxa o botão Para me enviar Cândido Tá ouvindo Acho que tem um barulhinho aí Que que é o incinerador Incinerador Backrooms Que sem isso Oh rug Ah rug Voltou Meu Deus Que sem isso Que sem isso Acho que ela não vai passar não Tenta falar com ela Que sem isso Tirar uma print aqui Posso tirar uma print sua Posso Que Ah minha velha Vai pra lá Taca a mãozinha Taca a mãozinha Taca a mãozinha Ah que sem isso Ela gosta de tocar a mãozinha Ela gosta Sem isso Ah não Ela abriu pra você Ela é amiga Amiguinha Amiguinha Acho que tá pedindo pra seguir ela Segue ela Segue ela E sumiu Sumiu Sem isso Regisa Sem isso Que sem isso Sem isso Não 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 Aqui a gente volta Se me se Amiguinha Amigona Se me se Carrinho Tem que fazer alguma coisa Aí com o carrinho Tem que subir Tem que subir Tem que ir Né Né Tentar a porta Ah não A gente tem que abrir Aqui tudo Ah entendi A gente tem que puxar o carrinho Pega daqui Manda pra cá Pega daqui Manda pra cá Pega daqui Manda pra cá Mais uma vez É Não vou dizer Não isso Não Tem Ah Aquela banca Puxa o carrinho Agora a gente já pode Voltar A pegar Esse aqui Esse poder Aqui ó Tá mais carregado A gente bota aqui Mais carregado A gente vem pra cá Ah a gente agora Vai precisar daquele ali Pega Bota pra cá Puxa Puxa o carrinho Tem a Donia aí Em cima do carrinho Olha a Donia Não 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 É o dinossauro Dinossauro Pera aí Antes né Vamos ver ali A historinha Não esperava Que que se Inicia assim Nossa amiguinha Aqui a gente vai precisar De um poder Mais carregado Sabe Esse aqui Apesar de um poder Melhor Botar aqui Eu consegui pegar Desse Botar aqui De novo Pegar aqui Botar aqui É isso foi Isso é uma burrice Sabe Ah o me diz Que ele vai ser atacado Também parece Mas foi muito evidente Que vai ser atacado Vamos ver Descendo atacado Tá nervoso Tá ficando nervoso É Ele tá sendo Forçado a falar Vai que tem Eu acho que ele tá Forçado a falar E tem um monstro Ali Não vai ser atacar não Só uma entrevista De emprego Mesmo Sei lá O que que é Joga Agora vem Monstro Já tá Vendo Engraça Acabou Ah vai incinerar Os brinquedos Vai incinerar Ah não Vai quebrar A barricada Aqui eu acho que é Incinerador Eu não sei Será frente Será frente Acho que é só Pra quebrar mesmo Vai 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 Exalta aí Uhul Acabou Ih Cora tudo lá embaixo Será que ele vai se encontrar Com a nossa amiga Não Caraca Esse aqui eu não guardo ele não Nem desse aqui Nem desse Não Esse aqui ele não me atacou Esse aqui Morreu com uma caixa d'água na cara Caixa d'água Agora vou Bora Bora ver Que isso Coração acelerou E ficou lento É agora É que eu levei dano Mas foi sem querer Sabe que eu pulei na escada E contou com Você não tava aí não Você tava mais pra lá Bruxaria né Agora a gente vai pra Estátula É minhoca Eu acho que a gente vai ter Tipo ficar parado Pra ela não ver a gente É minhoca do trailer É Não tá indo muito bem Isso aqui não Ah Quase duas Quase duas Agora tudo faz sentido Vai tá indo Tá indo A gente tem que puxar A gente tá Estátuas Ó Estátuas Ficar estátua Musical memory Memória E aqui E o hug ali Lock a hug Então nesse game A gente vai ter que ficar Estátua Será que a mioca Ela vai ficar Perseguindo a gente Será Aí você tem que Ficar paradinho Pra não pegar a gente Tem uma coisa Isso que eu acho Que é negócio de experimento A gente para mais um Minigame Vamos ver Vamos ver a varrelha Tem morrer de cachorro Aí liga ali Eu vou conseguir subir Subiu Ai bota aqui Ah Mas isso aqui dá pra acessar Não Só vai dar pra acessar Aqui Que aqui Ah é ali que pede energia Então tudo isso a gente vai ter que fazer com a mão azul Bora lá Mão azul Desceu Vem aqui Vem aqui Pega com a verde Pega com a verde Energiza Sobe lá em cima Ah não tem que botar aqui Agora a gente sobe lá em cima E agora Ah verde Tem mais um Tá Dois Foi 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 Isso foi mais fácil né É Pronto a gente vai agora É vamos voltar né Não abriu nada Melhor vou Ah Aí vai abrir alguma Ah Tem que abrir aqui Sabe o lugar é esse né No trailer No trailer A gente sempre tem alguma coisa aí Um labirinto Vai começar Aqui ó Corre 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 Tem que testar Nossa Nossa física né Quando as luzes Se apagar Você pode se mover Mas se a luz se acender Você tem que parar Ah Aonde cês né É Aonde cês Mas Acho que se você Se mover com a luz acesa Ela vai seguir a gente Vai monitorar Se a gente Andar Ou não andar Meu Deus Pode andar Com a luz apagada Ela não vai matar a gente Se a gente se mover Né minha filha Né amiguinha Amiguinha né Toca a mãozinha Vamos logo Ajuda aqui Essa porta aí não abre não Meu Deus Abre por cima A gente tá A gente tá bailando Tem um tempo aí Paulinho Vai logo Vai logo Vai logo Vai 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 Fácil é fácil Parou parou Corre Corre Parou 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 né Não Luz apagada pode andar Médio Médio Hard Easy A gente tem que ir no hard Tem que ir no hard Porque o hard é fácil né É o contrário não 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 é não Com certeza não O easy que é fácil Parou vai lá Vamos lá Que? Voltou Parou É eu também Tem que parar Parou vai 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 Parou Tem que ir no easy Tem que ir no easy É impossível Aqui a gente vai andando mesmo Que é bem mais fácil ir andando A gente vai no easy Parou Será que no easy é impossível? Easy é fácil né Eu sei Easy é fácil Mas você sabe como essa fábrica é traiçoeira né Nenhum teste É Bom Todos são pra Inteligente mesmo Porque Pra onde que Assim que para a música Você já sabe que acabou Então o easy que já acabou ver Vai 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 É então a gente tava indo certo mesmo Pela música Mas quem diga também Parou parou Vai 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 ver, vai ver, vai ver. Vai que ela tá vindo. Vai que a Santa Pé tá vindo. Agora corre, agora corre. Vai, vai, vai. Agora corre mesmo. Parou. Dá uma mexidinha ali. Mas eu acho que ela não vai atacar. Vai, corre, corre. Parou, parou. Tá complicado, hein. A gente tem que ir Parou Agora com calma você vê pra onde tem que ir Subir aqui Parou, parou Pera aí, será que a gente pode se mexer? Será que isso é só Parou Já era Tá se mexendo Não, já era não Olha ela ali, para, para Ela tá aqui Ela tá quase te pegando A gente bugou o jogo Tem várias, olha lá, olha lá no fundo Olha ela que tá lá Não, tem várias Caraca, isso é muito troll Olha ali, a gente tem que ir, a gente tem que ir ali Olha ali, a gente tem que ir Calma, espera Respira, respira Tá vindo Vai, vai Puxa É Saiu Arrebentando o vidro Saiu Brinquedinho Ó o brinquedinho Estacina Bora, bora, bora Vai Tem que dar a vez de ligar o brinquedo Ah, um buraco aí no chão Onde você não viu Não viu Não viu Fugimos Que isso Nada A pop não A mommy tá falando Passamos Agora ficou presa, hein Pra cima Olha ele Eu sei que era labirinto Ela tá brava Bora, bora Você ia ser alta, hein Será que agora você vai enfrentar ela? De uma vez Water Aí alguma coisa aí No chão Papel, um papel ali no chão Ah, papel Botei de botão 90 graus 90 graus pra cá Ah Pronto E tava em qual posição? Aqui roda quanto? Aqui roda só o primeiro 90 A gente vai daqui A gente tem que ir pra game station Tem que ir lá pra Game station Aí 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 Juntei esse aqui Pronto Não, vai Não, não foi Vai A gente vai esse Vai esse Vai esse Vai esse Vai esse Vai esse A gente vai ter que ir mais uma vez Só que não vai dar Pronto Não, vai ser direto A gente vai ter que fazer Esse Não, não vai deixar não Ou vai Agora Vai conseguir pra lá Ué Uma porta pra lá Game station Não é game station É pra cá Ou em todo Ou a gente tem que ir em todos os lugares Esse aí É Horizonte Aqui é pra descer Calma Aqui é pra subir Vamos fabricando brinquedo aí É A gente tem que ir pra Pra alguns lugares Esse é o primeiro Ah A gente manda o brinquedo pra lá A gente tem que dar o brinquedo Chegar aonde Ó Manda pra lá Se eu mandar pra cá É Eles vão fugir Então Já fizemos o certo Agora vamos subir um pouquinho Tá bom Vamos mais pouco Vai Tá bom Os brinquedos Eles vão vir pra cá Eu não sei o que eu tô fazendo aqui O que eu tenho que fazer Tá Eu fiz o errado Então lá embaixo Vamos descer Aperto aqui Fiz o errado Pronto Agora Fizemos o certo Agora a gente não pode fazer com que eles vão pra lá A gente tem que fazer com que eles vão pra cá Pronto Agora Eles estão indo pra lá Sobe Que eles não podem ir pra lá A gente tem que ó Mudar de direção E ir pra cá Muito bem Tem que direcionar eles Corretamente Ele vem pra cá Ah Muito fácil Aí daqui Ele vem pra cá A gente tem que É Vem pra cá Pegou um Peguei um Tem que pegar um Ah Peraí Peraí É É Rodaíso Pra cá E esse aqui pra cá Peguei um Tá comigo Tá Pegou Ué Tá bom Souvenir Não A gente tem que fazer alguma coisa Pra eles irem pra lá Tem mais algum botão? Não tem Não tem nada A gente cai no abismo Não tem E vem Vai Vem Ah Eu pego Todos Ué Não Ó Tô pegando Pegou um monte Que isso Será que tem? Peraí Será que precisa mesmo Desses bonecos? Se jogar eles ali No buraco Não Eu acho Que isso daqui Esses bonecos A gente vai precisar Mais pra frente Bora descer Ali eles É Eu acho que a gente vai precisar Deles mais pra frente Vamos Mas Vamos pra lá Pra aquela sala ali Caraca Eu só pulo Eu levo um dano Absurdo Vou dar um deciso Quando eu levo o dano Vamos conectar ali Até a última sala Não Aquela outra Agora eu vou rodar até ali Agora eu vou rodar até ali Agora eu vou rodar até aqui em mim Ah Viu? Falei Ah sim Preciso de morar aqui em mim Preciso de morar aqui pra entrar Não tem nada Não tem nada Aqui tem Não Aqui tem que ainda ativar É que eu morro no abismo O que é isso aqui? Como é que eu faço? Proibido a mão verde Ah Tem que ativar aqui Aí A gente puxa Agora ele tem que ser rápido Joga aqui Passa pra cá Ué Quero só pra passar pra cá Não tem nada Sério mesmo? Não tem nada Aquele cavalinho ali em cima Vou pegar no Ah Fechou aqui em cima Realmente por aqui E daqui Calma aí Vamos ser atentos Vamos ver se tem alguma coisa Não A gente vai ter que A gente vai de novo aqui Dá certo Botou mais energia Mas é que a gente tem que fazer isso aqui Pronto aí Vai explodir Vai explodir Será? Acho que não Abriu alguma coisa aí Abriu Abriu Porta amarela Porta amarela Pera aí Aqui a gente veio Aqui a gente veio Pera aí Que lugar é esse aqui? A gente nunca veio daqui Tá vendo? Tá bom Tá bom Tô bem Tô bem Tô bem Que simíço Não foi você que fez isso não Né? O que é isso? Tá bravo Tá bravo Abre aí Corre O que é isso? Abre Abre Tô com a mãozinha na cabeça dela então Escondi O que é isso? Está chegando, está chegando, vai ali, alavanca, alavanca, alavanca Alavanca, cadê? Aí, na parecia, i feminists, vai vai Isso, vai Agora corre Aqui, aqui, aqui Você viu? Eu vi alguma coisa de ouro ali É Jato secreto O que tem que fazer aqui agora? Em cima, né? Autovoltagem, tem que ligar aí, né? Tem que ver ali em cima o que tem Verde é o terceiro Não, vermelho Azul Vermelho, azul Vamos lá Vermelho, azul Azul Verde, verde Que é o três Pera, pera, só conferir, né? Vermelho, azul Verde É, e verde Vermelho, azul Verde, amarelo Vermelho Azul Verde Amarelo Pronto Agora corre Ela tá vindo Ela tá vindo Ela deve ter escutado o barulho, né? Mal barulhando essa porta aí As outras também fizeram, né? Ah Meu Deus Corre, Polen Corre, olha pra trás Não, vai, 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 vai Eu gosto de olhar pra trás, sabe? Mas você não vai ter tempo Não vai ver o que que tá acontecendo aí Abre, abre, abre Deixa a porta fechada Tem que subir Tem que subir Tem que subir Ó, ela sabia o tempo todo que a gente tava ali Porque ela fechou aquela porta A porta aqui, ó Ela fechou Ela Meteu teia Não, vai ser que fechou a outra vez Não, ela meteu teia Eu vi, ela meteu teia Vi, não Calma, presta atenção É Se tem porta aqui Se não, a gente vai ter que subir Eu acho que não tem não Sobe, sobe Agora vai, vai, vai Corre, 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 corre Fala pro outro, fala pro outro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso Acho que ela não viu a gente Passou direto, passou direto Deixa ela passar, deixa ela passar Deixa ela passar Passou, passou, passou Tá procurando a gente Calma, calma Vamos, calma, calma Ela não tá vendo flecha da lanterna, né É Ela é cega, não conseguiu essa Ela é bem cega Ela é Não pode aparecer aqui Passou, passou, passou Calma Ainda não passou Vai, solta Agora vai, agora vai Aqui, ó Liberou, liberou, liberou Liberou não Eu totei aí Não, não liberou, não liberou Vai que você tem tempo agora Será isso? Ok, ela não sabe onde você tá Vai, 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 vai Corre, 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 corre Bora, bora, bora Bora, 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 bora Vai, 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 vai Tá furiosa O que ele tem que fazer? Tá, agora a gente pode falar alto Ela não sabe onde você tá aqui É Verde Perdeu a gente de vista É o incinerador Agora, acho que ela sabe Com o barulho disso aí Não, ela é meio burra Ela Ela acha que ela é burra Era um, não Gear Mode É um item É um item A gente tem que incinerar alguma coisa Mas não é agora Ligou alguma coisa Essa escada aí Não, aqui liga o incinerador Se a gente apertar ali Liga o incinerador Acaba logo o poder Pronto Ali acende o incinerador Ali, 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 ali Aí, ó Aqui, ó Pronto Essa peça aí Essa engrenagem Precisa de mais uma Uma coisa Liga ali, 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 ó Checklist aí Não, é aquela engrenagem Aquela que tá lá Primeiro, a gente tem que ver O que que ela faz, ó A gente pegou ela daqui Agora, a gente vê O que que ela faz ali No incinerador Foi, abriu Agora, vamos ver o que ela faz O que ela faz no incinerador Não, ela era mesmo que no incinerador É Acho que ligou o incinerador Ó Barulhinho Acontece alguma coisa aí A gente abre aqui Ai, tira O molde vai tá aqui Ah lá, o molde vai tá ali É Meu Deus Pronto Agora bota ali A gente é meio doido É, bota aí Tô aqui Ó, se prepara que a momi vai vim Meu Deus É viola É viola Ah, isso tem que dar ré, daí Tem que dar ré Tem que se esconder de novo Em algum lugar que a gente tem que se esconder Bora, bora Bora tentar isso Não, ela vai vim, ela vai vim Então você tem que fazer o tempo Não, a gente tem que chegar lá primeiro pra vim Não, mas aí depois você não vai ter tempo, né? Ela vai aparecer aí, ó Vai dar, vai dar Acho que já tinha que ter aberto lá o incinerador, hein? Não, já tá aberto Vai, entra Entra, entra Tá aberto Você tem que sair, né? Ah, não Tá vindo Vem, vem, vem Vem, vem Ué Acho que ela não vai entrar não A gente escapou? Será? A gente se escondeu, né? Dela, ela não viu a gente É Bora Ah, ela grudou tudo aqui Ah, então a gente se escondeu dela de novo O incinerador Ah, a mãozinha dela agora Corre, corre Vamos tentar essa estratégia mais uma vez Cadê a outra mãozinha dela? Pra cá Corre, corre, corre Corre Ela tá botando os dois lados Ih, caiu Que? Nos personagens tão lento assim? Aham Ó, já sabemos o que vai acontecer, ó Tá tudo fechado Ah não, agora ó Vai começar agora Assim que a gente ligar assim Bora, corre Vaza, vaza Sai daqui, irmão Vaza, 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 vaza Agora hein Vai, vai, vai Pula Agora Pula pra cá Hã? É, aqui Ah, sim Vem pra cá Tá rindo do que, mulher? Tão malvada assim Tá, tá aqui, aqui Onde pra onde? Ah Não deu tempo Eu tenho que repetir tudo de novo Meu Deus Agora Vai pra cima, pra cima, pra cima Isso Tem que ser muito rápido Tem que ser de primeira Tem que acertar de primeira Se não acertou de primeira Só aceita É, tchau É, tchau Vai, vai Tem mais ainda? É, isso Eu não tô acreditando que vai de quadrado Bora, bora Brasil Vai, vai, vai Poder do Brasil Acho que é verdade Poder do Brasil É a mão do Brasil É, tô com a mãozinha hein Caminho novo vai direto Caminho novo morre né Caminho novo é direto pra vala Caminho novo já era Agora não vou nem mais brincar, bora ir sério Seriamente sério Tem que ser bem na hora Não vou nem tocar a mãozinha pra dar sorte Ela ficou triste Não, 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 da sua vez não Ela tinha ficado triste quando toquei a mão dela Tem que ser de primeira Bora, bora, bora Agora ela sabe o que tem que fazer Não é pra deixar pra pular no último É bem quando a gente vai na metade Ih, o barril sumiu O barril sumiu, o barril tá ficando triste Bora, bora, bora Vai, 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 vai Vai, vai Vamos lá Se tem que olhar pra cima Ah Deus, moro minha Corre meu Deus, vai ficar pendurado aí, será que vai conseguir? olha só isso, foi, 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 é, conseguiu foi, não tô acreditando que foi vai, 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 tava difícil, tava quase impossível passar dali caraca, eu passei daquele jeito ali milagre aquilo ali, milagre é isso não tá tão agradável isso aqui é, tá, toca a mãozinha, toca a mãozinha, agora pode passar agora pode passar segurar meu Deus vai, 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 vai vai, vai, abre ponta vai, vai, vem ponta você passou muito mal aí, meu Deus conseguiu, abre, alavanca ali, alavanca ali Paulinho olha pra ela, olha pra ela, olha pra ela, se prendeu ali print, ah, toma print meu Deus morreu, vai morrer morreu conseguimos derrotá-la tá caída? acho que ela não morreu não, acho que ela vai sobreviver aí ainda uma aranha o que que é isso? o Daddy Long Legs? o Daddy Long Legs, é? a aranha cheia fona o Daddy Long Legs é tipo, vai, imagina você correr daí, hein abriu, corre daí ou é aquele bicho lá, aquele brinquedo roubou, né não, é eu esqueci o nome do brinquedo é um brinquedo vermelho caraca já temos expectativa pro capítulo 3 o B9 ai meu Deus que mão era aquela vamos escapar finalmente? vamos, vamos será que a mão vai nos ajudar, tipo é, então escapar que eu já estou tá vendo isso daqui? tô eu não sei se é daquela mão não, mas tá bem sus tá bem sus uma fita? uma fita momentos como isso eu não queria nem ter uma fita na minha frente queria ir embora só para chega mais um trenzinho é? é, finalmente é, trenzinho vamos partir na verdade a gente vai pra lá primeiro, né será que vai acabar aqui nossa jogatina nosso capítulo 2 vai acabar aqui será que vamos para casa que você quer chegar em casa ah, é lá e a bonequinha ali 4, 2, 3, 1 tá presa ah, eu consegui tá aqui no final ah, train code vem, pop bora bora, pop bora, pop vai, fica aí ela falou pra gente ir pro trem bora, bora, pop pop ela já foi pro trem ela, 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 ela ela entrou é, ela será que dá pra pular ali? não, eu vou morrer calma, não, mentira que ele vai ter que voltar o jogo inteiro ah, não, tem escadinha ah, não, ela abriu aqui pra gente acabou o Mommy Long Legs será que aquele aquela espátula de robótica era tipo o Daddy Long Legs ou aquele brinquedo vermelho que esqueceu o nome acho que é não sei esqueceu o nome dele vermelho com preto mas não é a Mommy Long Legs a Mommy Long Legs morreu, você viu você viu com seus próprios olhos e ela morreu é tá certo? tá certo, não precisa primeiro é esse que se mista se mista tá certo vermelho, amarelo vermelho, amarelo vermelho, azul vermelho, azul vermelho aqui azul 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 vamos embora finalmente vai, vamos, vamos, vamos vamos para casa fechou a aventura está muito longa tu ouviu a voz? vi ouvi só assim mesmo porque eu der Long Legs eu não sei Isso é o trem ou é uma voz mesmo? Parece que está acima de voz. Todos os jogos de terror tem sempre um chefão no trem, né? Um chefão final. Um chefão... Não, pra mim o chefão final foi aquela fase de Long Leg. Não, esse barulho é do trem. Então vamos... Bora, vai, 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 mais rápido. Vamos aproveitar a viagem. Tá ouvindo a música? Puxa! Puxa! Não! A Poppy nos traiu. Ou não? Não, ela... Ela está agradecendo a gente por ter libertado ela. É hora de pensar e refletir. É hora de descobrir exatamente o que eu queria fazer. Finalmente estão... Nessa fábrica. Puxa, isso aqui vai amarrar o trem, vai. O que que é acontecendo? Você ouviu a Poppy falando, o que é isso? Então, o que que é acontecendo? Ela falou, o que é isso? E acabou. Rapaz. Será que alguém pegou ela? Lá? Eu também tô... Pera. Puxa o freio. Puxa o freio. A gente tá indo muito rápido. Puxa o freio. 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 Segura, segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Calma, calma, calma. Começa a rezar. Começa a rezar. Não tem mais jeito não. Tá pintando, tá pintando. Puxa! Puxa, vai duas mãos, depois duas mãos. Olha se eu tocando o botão vermelho. Stop trem, vai, vai, vai. Puxa! Duas mãos, duas mãos. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Stop trem, stop trem. Aqui. Puxa! Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 teoria é que no capítulo 3 vai ser do Dead Long Legs ou qualquer outro bicho. Será? Aquela mão robótica parecia muito com a mão do Dead Long Legs. Eu não sei. Aquela mão deve ser tipo quem vai aparecer no capítulo 3 só pegou o corpo da mão do Long Legs. Vai ver que quem matou aqueles bichos, aqueles brinquedos não foi a mão do Long Legs, mas sim ele. É. Boa teoria. Boa teoria. Mas agora vamos para a casa não. A gente está aqui no trem. Está tudo escuro. Agora vamos ter que esperar o capítulo 3 para ver que a gente consegue fugir. A gente consegue fugir. Por hoje é só, né pessoal? Por hoje é só. Então pessoal, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau.